Bom, e por falar em doutor mecânico, a válvula dos pneus de um veículo é responsável por controlar a entrada e a saída de ar sob pressão. E requer muitos cuidados, viu? Por isso, vamos conversar com ele, o doutor mecânico Jean Chaves, para saber as dicas sobre essa peça que muitas vezes é ignorada. Doutor mecânico. Oferecimento Dekar Auto Centro. Sua oficina de confiança. Quando se fala em pneus, um dos fatores que devem ser levados em consideração são as calibragens do seu pneu e o estado da banda de rodagem. Mas outro item que deve ser levado em consideração são as válvulas. E embora pequenas, devem ter a sua importância em destaque, né? Isso mesmo, Jean, bom dia. Bom dia, exatamente. As válvulas, elas são responsáveis por verdar o ar que fica dentro do pneu. Então, ela tem uma importância bastante significativa na questão da conservação. Porque quando essas válvulas estão desgastadas, ela vai sair o ar e esse pneu vai rodar de forma baixa, onde você vai comprometer a vida útil do pneu. Uma dica importante para quem vai trocar os pneus do seu carro, quando chega em determinada quilometragem, é importante não só trocar o pneu, mas também é exigida a troca da válvula para garantir a segurança. A recomendação é exatamente essa. Toda vez que você for substituir os pneus do seu carro, substituir também, sistematicamente, todas as válvulas. Fatos como um animal urinar na válvula ou no pneu, acabou corroendo. E isso vai prejudicar a vida útil dessa peça, né? Isso. A válvula é composta basicamente de materiais de borracha. Então, todo produto que seja derivado de petróleo ou até o próprio xuxi do animal, ele vai comprometer essa válvula. Então, às vezes, até um limpa-pneu que você bota, que não seja um produto para poder ficar o pneu pretinho, que tenha algum produto derivado do petróleo, ele pode comprometer essa válvula. E até pelo próprio tempo também, essa válvula vai ressecar, ela vai ter o desgaste dela, que é pelo tempo. Então, por isso que você tem que fazer essa substituição. Hoje, os carros, eles trazem no painel as informações em referência à pressão do pneu, né? Isso trabalha aliado com a válvula. Exatamente. Hoje, em alguns veículos, ele tem um sistema onde ele vai detectar quando o pneu está baixo, ou um pneu furado, ele vai detectar no painel. Esse sistema funciona através de uma válvula especial. Essa válvula vai emitir a informação para uma central, onde essa central vai estar sempre monitorando essa pressão dos pneus. Então, quando uma roda baixa, você está andando com a calibragem mais baixa, ela vai mudar o perímetro dela, que é o tamanho, vamos dizer assim, e também a velocidade. Através disso aí, ele manda a informação para a central do ABS, e a central do ABS vai informar sobre isso aí. Ou seja, a indústria automobilística está sempre buscando inovações para ajudar a condução, a vida dos nossos condutores, né? Exatamente. Porque, como a gente citou, a questão da válvula, a questão da pressão dos pneus, ele vai ter influência tanto na questão de consumo, tanto na questão do desgaste prematuro dos pneus, e o mais importante, a questão da segurança. Obrigada, Jean. Olha aí, se você gostou desse assunto e tem uma sugestão, e quer tirar a sua dúvida, manda um e-mail para a gente. automundo.com, que o nosso Toto Mecânico te responde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho